na segunda-feira, porque o motivo é especial, nós vamos receber, depois de muita luta, conseguir trazer aqui o nosso amigo Vitor Duarte, do Banestes, para falar um pouquinho sobre dois assuntos em geral. O primeiro deles, o assunto, a carta com estúdio que está relacionada a todo o... Acho que você precisa baixar o volume. Só um pouquinho. Resolvido. Então, para a gente falar um pouquinho sobre dois assuntos em especial. O primeiro deles, a nossa carta consulta importantíssima, para coroar aí algumas mudanças muito importantes aí no fundo, e o Vitor vai espontaneamente aí responder tudo que o pessoal eventualmente precisar saber, entender um pouquinho mais. E também vamos falar um pouquinho de como é que está o DNA do fundo aí, como é que ele está enxergando as perspectivas de alocações, como é que ele está avaliando o mercado de fundos imobiliários, de CRIs, e como é que a gente vai virar o ano de 2019 para 2020 a todo vapor. O mercado cresceu, hoje saiu o boletim, superamos a marca de 500 mil investidores em fundos imobiliários. Crescimento do mês passado, do mês anterior para o próximo, de mais de 10%. Então, se a gente continuar nesse ritmo, quem sabe, Vitor, a gente esteja refazendo essa live daqui a um ano, superando a marca de um milhão de investidores em fundo imobiliário. Por mais que pareça um número alto, ainda é muito baixo. Nos Estados Unidos, são 87 milhões de investidores que investem em REITs. Então, estamos apenas escrevendo um pedacinho da história aí. Vitor Duarte, seja bem-vindo. Gestor do Becri, eu acho que é um fundo aí bastante tradicional no mercado, eu tenho certeza que todo mundo vai aproveitar a sua presença aqui. Seja bem-vindo, Vitor. Muito obrigado, Baroni, muito obrigado a Suno pelo espaço. Convite aceito, né? Depois de bastante tempo a gente tentando fazer essa interação ao vivo, a gente, obviamente, já conversa, você já acompanha, né? A gestão, avalia. Então, para a gente é um prazer também estar aqui ao vivo falando com os espectadores, os leitores assinantes, os não assinantes, né? Que o Baroni recomenda que passa a ser assinantes, né, Baroni? Da Suno. A gente está aqui aberto, vamos ver se nessa live a gente consegue falar da consulta, né? Que está aberta, está chegando ao prazo final, quarta-feira, último dia. E quarta-feira, dia 27, né? De novembro. E também falar um pouco do fundo, o que a gente tem feito, o que a gente está olhando para frente, né? Sem dar um guidance, risado, número e tal, mas um panorama geral aí, como é que a gente está olhando esse mercado de cria e as oportunidades? Lembrando sempre que na nossa descrição do vídeo, eu já coloquei o link para a carta-consulta, de toda forma, depois nós vamos colocar nos comentários e convido o Vitor aí a nos ajudar a responder eventuais dúvidas. Vitor, bem rapidamente, antes da gente começar a falar sobre a carta-consulta, eu queria que você falasse bem rapidamente sobre o Banestes. Eu acho que é uma instituição que, apesar de ser bastante tradicional, uma companhia listada, muitas pessoas ainda entendem como sendo fora do eixo ali Rio-São Paulo e fala um pouquinho para a gente aí, por favor. Muito bem, o Banestes é o Banco do Estado do Espírito Santo, é um banco que é uma companhia aberta, listada em bolsa, o ticker é BES3 e BES4, é uma companhia de 82 anos, a gente é um banco completo, tem cartão de crédito, cheque especial, crédito consignado, fundos de investimento DI, fundo imobiliário, como é o nosso, vários produtos, tanto de investimento como de crédito, quanto a corrente, cheque especial, enfim, está lá um cheque que quase ninguém usa mais, mas ainda tem, se alguém precisar, dá um cheque, tem. É um banco que tem um milhão de clientes, é um banco, só para a gente, em relação a tamanho, um milhão de clientes, a mesma quantidade de gente que tem aí, que é um milhão e meio, de pessoas que investem na bolsa, o Espírito Santo tem 4 milhões de habitantes, ou quase 4 milhões de habitantes, então, uma conta simples é um pelo outro aí, obviamente tem pessoa física e pessoa jurídica, mas um milhão numa população de 4 milhões é bastante grande, somos, o banco é líder em depósito, é líder em várias, em redes de atendimento, é líder em vários segmentos, bastante concentrado no Estado do Espírito Santo, Estado do Sudeste, mas no Estado pequeno, Estado que, às vezes, as pessoas desconhecem, alguns detalhes, mas aqui a gente é líder em vários segmentos e tem uma posição, uma marca muito respeitada, muito relevante, para o local onde a gente atua. Beleza, muito bem. Victor, você que é gestor aí, está no dia a dia do Becri, eu tenho certeza que é a pessoa mais indicada para explicar para os cotistas do fundo, exatamente todos os cinco pontos principais dessa carta consulta, mas antes de falar da carta consulta, eu quero dizer que este momento que o Becri está vivendo, me parece que uma coroação da sua autossuficiência, da sua independência, então eu acho que essa carta consulta, ela vem coroar todo esse momento, esse novo momento que o Becri está vivendo. Então, assim, são cinco pontos e o primeiro deles está muito relacionado à história do fundo, desde 2015 para cá, que é justamente a parceria que você tinha com a Fator, com o Banco Fator, com a Fator Administração, que é a FAR, então eu queria que você contasse também sobre essa questão, já entrando no primeiro ponto da carta consulta. Muito bem, é muito importante a contextualização dessa carta consulta. A gente, em 2015, na verdade em 2014, a gente queria ter um fundo isento de imposto de renda para ofertar aos clientes, era essa a nossa vontade. Então, a gente tinha duas opções, debêntos incentivados ou imobiliário. A gente, debêntos incentivados ainda não existia, hoje existe, mas o mercado, a lei existia, mas o mercado de fato não existia. A gente decidiu fazer um fundo imobiliário daquilo que a gente entende, banco entende de crédito, a gente não entende de construir prédio, de desenvolver, de alugar, laje corporativa, galpão, a gente não entende nada disso. A gente entende de crédito, crédito imobiliário, o Banesto também tem crédito imobiliário na sua carteira, então a gente já está habituado a fazer isso, já comprava CRI, estou falando como conglomerado, já comprava CRI para cumprir a existibilidade de depósito em poupança. 2015, 2014 para 2015, a gente decidiu, vamos fazer um fundo imobiliário. Tá, a gente entende desse negócio de CRI, mas, poxa, tem um fundo listado, como é que é isso? A gente não tem nenhum, todos os nossos fundos aqui, a gente tem 17 fundos, outros 16 não são imobiliários. Fazer um parênteses, a gente tem, a Banesto TVM é uma gestora com 17 fundos e temos 5 bilhões e 700 milhões de reais sobre gestão. O fundo imobiliário tem 250 milhões agora, a maior parte dos recursos, predominantemente renda fixa, é essa nossa asset. E aí, a gente queria fazer esse fundo. A gente tomou uma decisão, poxa, quem é a referência nesse, quem é o melhor fundo de CRI que tem no mercado? Fomos olhar alguns fundos de CRI, alguns bons fundos de CRI, a gente viu um fundo fator veritar. Poxa, esse fator veritar vem bem, para quem não lembra, quem é novo, que começou agora, em 2012, 13, começaram a surgir os fundos imobiliários. Em 2014, a taxa Selic, em 2013, a taxa Selic saiu de 7,25, foi a 14%. Então, os fundos imobiliários tiveram um ano muito ruim, em 2014, 13, 14. E a demanda por fundos imobiliários era baixa naquele momento. E o fator veritar mostrou uma resiliência muito grande naquela época. E aí, a gente vai ver a carteira, fomos ver como é que eles faziam a gestão e a gente tomou a decisão de convidá-los. E eles, para a nossa felicidade, aceitaram fazer um fundo em parceria conosco. Então, a gente ficou muito feliz com a parceria. Eu imagino que o fator também tenha ficado bastante feliz. A gente captou 50 milhões de reais naquela época. Uma época, ninguém captava, foi um dinheiro novo, num momento importante. E essa parceria tinha três atores, três CNPJs. A Banach DTVM como gestora. A FAR, que é a gestora dos fundos do fator, como consultora de investimentos, que tem um assento no Comitê de Investimentos do Fundo, é um dos assuntos. Na prática, funcionava como uma co-gestora. Legalmente, consultora de investimentos. E o Banco Fator fazendo a administração fiduciária. Essa história veio até final de 2018, com esse mesmo formato, quando entrou em vigor a nova instrução normativa da CVM, que disciplina sobre consultoria de valores imobiliários. E a CVM, resumindo disso, o seguinte. Olha, o gestor não pode ser consultor. O CNPJ gestor, se quiser ser consultor, pode até ser. Mas tem que ter uma outra estrutura, outra diretoria, outra equipe. O Fator era gestor de vários fundos, e só consultor do nosso. Então, não fazia sentido nenhum ele montar toda uma estrutura para ser consultor de um fundo. Muita gente cogitou que o pessoal brigou, que não tem nada. Não, a gente não brigou nada. Eu quero até aproveitar aqui para dar os parabéns ao Fator pelo excelente trabalho que eles vêm fazendo ao longo desses anos. Muito importante. Uma parceria maravilhosa que a gente desenvolveu ao longo desses anos. As pessoas que passaram lá foram muito boas. As que estão lá permanecem sendo muito boas. É uma instituição que a gente só tem a agradecer. Então, em novembro do ano passado, dia 19 de novembro, para ser mais exato, a gente publicou um fato relevante, informando a renúncia da FAR como consultora. Simplesmente por não poder assumir uma responsabilidade que a regra da CVM não permitia. Quer dizer, permite, mas imputava uma série de responsabilidades inviáveis para o nível econômico. O fundo passou a ser gestão banal de TVM, como era antes, sem a consultoria, e a administração fiduciária do Fator. A gente precisava, antes, passar pelos nossos comitês, o Fator também passava pelos comitês dele, e a gente juntava num comitê do fundo. A partir desse momento, não tinha mais consultor, a gente passou, a gente continua fazendo as análises, passando por todos os nossos comitês de risco, comitês de investimento, e aí sim, então, deliberando sobre a compra ou não, se são ou não dos ativos, mas sem a participação de outras instituições financeiras. E aí, o Fator... Pode falar. Posso abrir um parênteses? Então, vamos contextualizar para o cotista do fundo. No passado, desde o nascimento do fundo em 2015, até meados de 2019, como que a coisa funcionava? O Banco Fator, ele era um consultor do fundo, e quando chegava uma operação para ele, Banco Fator, naturalmente, a consultoria mostrava essa operação para vocês, e fazendo sentido, vocês alocavam. Então, era normal nós vermos sobreposição, que nós chamamos de overlapping, de operações entre Becri e Veritá. Era como se fossem ali irmãos ou primos. Isso não era uma regra, não quer dizer que toda operação que chegava para vocês, que chegava para o Fator, vinha para vocês, e vice-versa. Mas, pelo nível de operações que o Banco Fator sempre procurou, fazia muito sentido essa sobreposição. Então, isso aconteceu até um determinado momento. Depois de um determinado momento, ocorreu a renúncia da FAR, e isso imputou a vocês, então, uma, não vou dizer nem necessidade, mas acabou gerando em vocês uma situação em que a figura do consultor não existindo mais, vocês, então, começaram a originar mais e buscar mais operações diretamente, desvinculando-se completamente do Fator. Porém, um Fator adicional foi que o Banco Fator também não vai mais exercer o seu papel fiduciário por uma decisão estratégica do banco. Não é isso? Então, não só com relação ao fundo Becri, como também a outros fundos administrados pelo Banco Fator, eles deixarão também de existir, como está acontecendo, é um processo de desmonte de operação. É isso, né? Exatamente isso. A decisão de sair da consultoria e de deixar de ser administrado o fiduciário não tem nada a ver uma coisa com a outra. Foi um intervalo de tempo próximo, mas não tem um link um com o outro. Mas como foi próximo, como foi próximo, o mercado acabou, né? O Fator tomou a decisão estratégica de posicionamento de não prestar serviço de administração fiduciária. Então, eles tinham mais de 40 fundos lá, então, já saíram da maioria, fizeram uma assembleia de todos eles, transferiram, alguns clientes transferiram para BRL, Drag, Mellon, enfim, foram transferindo, cada cotista definiu para onde ia levar, cada gestor definiu para onde ia orientar os seus cotistas a levar, e chegou a nossa vez. A gente é um fundo que precisa fazer essa consulta, a mudança do administrador é uma mudança relevante, uma mudança que não muda o nosso apetite para risco, não muda os ativos que estarão na carteira, não muda a nossa cabeça, mas, do ponto de vista legal, é uma... A inteligência imobiliária continua, mas a administração, a contabilidade do fundo tem que mudar de mão, né? Exatamente, exatamente. E aí, fazendo o link com o primeiro item, o primeiro item da carta é uma proposta para mudar de banco, fator, administrador fiduciário, para BRL Trust, administrador fiduciário. A BRL Trust já é administradora de vários fundos listados, fundos com muitos cotistas, fundos grandes, ela tem mais de 60 bilhões de reais sobre a administração fiduciária, é uma empresa bastante respeitada, com bastante credibilidade, a gente consultou alguns cotistas relevantes antes de direcionar para um lado ou para outro, e a gente teve sinal verde de todos eles. Então, a gente ficou bastante confortável com esse convite para a BRL Trust, e aí, a BRL Trust fez uma proposta para ser administrador do fundo, já entrando no segundo ponto, com uma taxa mínima de administração de 15 mil reais, e a taxa do regulamento era 30 mil reais. Então, o segundo item nada mais é do que atualizar, a proposta dela é 15 mil, o outro era 30, então, é só baixar isso daí, não tem nada de mais. Lembrando que esse ponto, esse segundo ponto, que é baixar essa taxa de administração mínima, me parece uma coisa meio pro forma, porque dado o tamanho do PL do fundo hoje, eu acho que é quase impossível você pagar um valor mínimo, seja de 15 ou de 30 mil, esse valor já está um pouco mais acima, certo? Está bem acima, está bem acima, então, é pro forma mesmo, tá? Baroni, eu vou passando os pontos, se eu me interrompo e volto, se precisar de alguma... Então, o ponto um é a troca para a BRL Trust, o ponto dois é um ponto meio pro forma, que é a aprovação do valor mínimo de 30 para 15 mil, ou seja, baixar o valor mínimo. Ponto três. Ponto três, proposta de substituir o prestador de serviços de escrituração de cotas, custódia e controladoria para a BRL Trust. Se ela faz esse serviço lá, não tem porquê terceirizar isso, né? Vale lembrar que o grande, o ponto sensível, né, que a gente fala de Chinese Wall, né, é em relação à tomada de decisão e as outras atividades. Então, a tomada de decisão está e permanece na Baneste da TVN. Todos os outros pontos, a BRL Trust passa a cuidar. Então, o Chinese Wall existe, é mantido, ele continua existindo, né? O ponto sensível de tomada de decisão está preservado, está segregado. Uma pergunta, uma pergunta que eu tenho certeza que todo cotista está fazendo do lado de lá. Com relação a custos, essa mudança de administração, de escrituração, na prática, impacta o custo? Não, não impacta o custo para o cotista final, porque isso sai da taxa de administração, que é 1% e está sendo mantido. Ah, então isso é importante de reforçar. Então, a taxa de administração cheia continua sendo 1%. Então, essa troca de prestadores de serviço, ela é uma manobra importante para o fundo do ponto de vista regulatório e do ponto de vista do momento que o atual prestador de serviço está vivendo. Ou seja, é uma coisa importante do cotista votar, né, Vitor? Sim, sim. A gente precisa muito da manifestação dos cotistas. O quarto ponto é, com a renúncia da FAR, em novembro do ano passado, o regulamento ficou lá dizendo que tem um consultor e tal, e esse consultor já renunciou. Então, a gente precisa retirar do regulamento os campos onde estão escritos. O consultor, o Bafá. Então, é simplesmente uma adaptação, uma atualização do regulamento para a realidade do fundo. O quinto ponto é um ponto aí, o quinto já não é de forma, né? Esse eu acho que o cotista tem que ficar muito atento, porque eu acho que é o mais importante do ponto de vista estratégico. Sim. O que a gente observou depois de quatro anos, quatro anos e meio, que esse fundo existe? A gente fez esse regulamento no primeiro semestre de 2015. E aí, a gente colocou, os pontos mais importantes são as exigências mais importantes para que a gente compre um CRI profundo são ou o CRI tem que ter rating, e a gente sabe que esse mercado de CRI, poucos CRIs tem rating, porque operações, saem operações, é caro. Para você ter uma ideia, só dar um número aqui para o pessoal ter noção, um rating de uma agência nacional é mais ou menos 25 mil reais. O rating de uma agência internacional é uns 45, 50 mil reais. Quando você está fazendo uma operação de 5, 10, 15, 20 milhões, esse é um custo que tem um impacto relevante. Quando você está fazendo uma operação de 150, 200, 500 milhões de reais, esse custo não tem absolutamente nenhum impacto. O problema é que, quando você tem operações de 500 milhões de reais, você vai fazer uma oferta pública, provavelmente uma oferta de 400, ou uma 4, 7, 6, para muita gente, você vai gastar quase todos os seus 50 slots, e a taxa é baixa. Quando você está originando uma operação de 15, 20 milhões, é que você consegue ter uma taxa mais elevada. Então, rating, para você ter uma ideia, é um motivo simples, porque você está acessando um player que normalmente os grandes bancos nem estão olhando. Essas operações de 400, 500 milhões, já é um excelente risco de crédito, é ele que dá a taxa. Numa operação de 20 milhões, é você que está sentado do lado da mesa negociando, certo? Exatamente esse o ponto. Exatamente esse o ponto. E aí, você tem o rating, mas a nossa carteira, por exemplo, 25% dos ativos tem rating, 75% não tem rating. Eu acho que se fizer uma comparação com outros fundos de CRI, você vai encontrar proporções parecidas com essa. Então, é natural que o mercado não tenha. Poxa, mas não tem rating. E o que me garante ou me tranquiliza que a operação é boa, né? Então, caso não tenha rating, a gente exige alienação fiduciária de imóvel. Está escrito lá no nosso regulamento. O que aconteceu nesses anos? A gente se deparou com operações com risco menor que alienação fiduciária de... CRI com risco menor, né? E a gente não podia comprar. Como assim? Dá um exemplo de risco menor do que alienação fiduciária de imóvel. Carta de fiança bancária. Uma fiança bancária de um bancão. Banco de primeira linha. A empresa já tem relacionamento com esse banco, ou com alguns bancos. E o banco dá uma carta de fiança. E aí, eu... conta de uma impossibilidade, né? Às vezes, a empresa funciona em cima de um terreno que foi cedido. Foi feita uma sessão do direito de uso de superfície por 50 anos. Então, ela não pode alienar o terreno. Mas ela vai ficar ali 50 anos usando aquele imóvel. Então, ela não pode dar aquele imóvel como garantia, mas ela apresentou uma carta de fiança. Hoje, eu não posso comprar. Olha que bizarro. Então, você tem uma carta de fiança de um Bradesco, do Itaú, que está ancorada num imóvel que tem uso de superfície, você não pode ter alienação fiduciária, só que você não pode tomar uma operação dessa porque o seu regulamento não permite sem alienação fiduciária. Você tem uma operação de risco menor sem poder acessar. É isso. É, exatamente. A gente não quer mexer no regulamento para tomar mais risco. A gente quer mexer no regulamento para poder tomar menos risco. É esse o ponto. A gente brinca, a gente brinca assim entre nós, financistas, né? Pessoal de finanças. O que você quer de garantia? Você quer dinheiro ou tijolo? Poxa, eu quero dinheiro. Nosso fundo está escrito que eu tenho que exigir tijolo. Então, não é melhor a gente exigir dinheiro? Um depósito, você devia uma carta de fiança, alguma coisa assim? Então, a gente está abrindo a possibilidade. Liquidez imediata, né? No limite, você tem a liquidez imediata. O imóvel, você ainda vai ter... É. O imóvel vai ter que vender. Nossa, para vender o imóvel... Bom, eu nunca trabalhei na área de recuperação de ativos. A minha vida toda aqui no banco, tem 15 anos aqui, eu sempre trabalho na área de investimentos. Mas eu conheço, tenho muitos amigos aqui no banco que são da área de recuperação de ativos. e é muito complicado você executar a garantia no Brasil. No Brasil. Um pouco da live da semana passada com aquela dupla de advogados. Eu acho que você deve ter acompanhado também. Vive. Vinícius e... E a Najara. 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 Um nome diferente, é verdade. Exatamente. Foi muito boa a live. Foi bacana. Foi bem bacana. Ô, Vitor, deixa eu te fazer uma provocação aqui. Então, você está querendo me dizer, por exemplo, que hoje, você como gestor, e o fundo crescendo na velocidade, como você está colocando, como você está imprimindo para o fundo, pode chegar uma hora que você fique refém da sua própria estratégia. Você fica refém do seu próprio fundo. Você acaba ficando limitado ao crescimento porque as operações que vão passando na sua frente é um cavalo arriado que você está olhando e que você não pode pegar. É isso. Exato. Exato. A gente não quer... O que é o gestor de um fundo? O gestor de um fundo é um prestador de serviços, de investimento para um grupo de cotistas. Então, a gente está aqui, sendo pago para isso, orgulhando o mercado, vendo as oportunidades passarem, querendo pegar essas oportunidades para o cotista, que todo o retorno do fundo é do cotista, a gente ganha taxa de administração, bom. E a gente fica de mãos amarradas e comprometendo o crescimento, comprometendo no limite. No limite, a gente vai ficar... Alguns outros gestores, alguns outros fundos vão poder comprar umas operações que têm esse risco óbvio e a gente vai ter que ficar de fora. Então, no limite compromete a qualidade do crédito para o cotista, que é quem, de fato, é o dono do fundo, que é quem tem todos os benefícios dos juros, e é quem corre os riscos também dos ativos que a gente coloca dentro do fundo. Beleza. Por falar em fundo, eu quero ouvir de você um pouquinho sobre como é que está o novo Bcri aí. Eu sei que você ainda está com a cabeça desde lá de trás, mas eu queria te ouvir um pouquinho. Mas antes disso, para fechar um pouco dessa carta consulta, primeiro eu quero te perguntar se tem alguma coisa que nós não discutimos, que você acha que é importante, e eu quero que você oriente o voto aí. É a orientação de voto. Os cotistas, eles receberam... São os cotistas de 7 de outubro desse ano, Então, quem vendeu dia 8, quem vendeu no final do mês de outubro, quem vendeu ontem, não tem problema, tem direito a voto. E é importante que manifeste esse voto. A gente tentou mandar uma carta, porque a gente sabe que publicou no site, as pessoas não veem. Legalmente, você cobre, ah, não, minha responsabilidade acabou aqui, mas a gente mandou uma carta. A gente está tentando contato com corretoras que têm uma quantidade boa de custódia, para que fale, avise o cliente que tem uma carta consulta. Então, se não achou a carta, não tem problema. Tem um link aqui na descrição do vídeo. A proposta do administrador tem quatro páginas. A gente só precisa que o cotista devolva a última página, com o nome CPF, e marcadas, aprovam ou não aprovam, nos cinco lugares. Então, são cinco perguntas que precisam ser respondidas, aprovam ou não aprovam, cinco vezes, e uma assinatura no final. Então, nome, CPF, respostas e assinatura no final. Só precisa mandar a última folha, escaneia, tira uma foto bem tirada, ah, não tem escane, tira uma foto bem tirada do celular, vê se o nome, seu nome está legível, não corta o papel, tira uma foto do papel inteiro, né, e manda para o e-mail que está também na carta, né, que é consultaformalbanestes arroba fator ponto com ponto BR. Podíamos colocar também, Barone, não sei se já está, consultaformal... Consulta, vou colocar no chat, e depois eu consulto, coloco nos comentários. Consultaformal. Barnestes, arroba fator ponto com ponto BR. Esse e-mail, esse e-mail está na carta, na proposta do administrador, esse documento de quatro páginas, esse e-mail está lá, tá bom? Não precisa reconhecer firma? Não precisa reconhecer firma. Basta mandar um documento, com foto, tudo bonitinho, ou não? Olha, o fator não, não existe o documento também não. É só... Só vamos usar com a posição de 7 de outubro. 7 de outubro. Ah, eu não sei quantas cotas tem, não precisa, não precisa preencher a quantidade de cotas. Seu nome, seu CPF, sua assinatura... Ah, sim, porque às vezes a pessoa tem 200 cotas, mas naquele momento tinha 122, ele não vai lembrar desse número. Isso, a gente sabe, não tem problema, a gente sabe. Ah, mandei uma foto, depois mandei para o Baneste, poxa, eu tenho e-mail do Baneste, mandei para dois lugares, não tem problema, porque a gente vai conciliar e vai ser computado um voto só. Então, a gente não vai somando, empilhando, a gente tem uma planilha de controle, sabe exatamente quantas cotas cada um tinha naquele dia, no dia 7 de outubro. Então, a pessoa se manifesta, a gente vai lá e marca, são cinco perguntas, a gente vai lá e marca uma resposta para cada pergunta. sem querer fazer, assim, algo não didático, não instrutivo, mas, por que eu estou querendo dar esse choque? Porque se o cotista não aprovar isso, você vai ter que insistir até resolver, que você está numa situação quase que de referência da situação. É muito difícil, gente, vocês não têm noção do quanto é difícil um fundo com 17 mil cotistas, a época é 17, já temos 19, já somos em 19 mil, éramos 17 mil cotistas no início de outubro, 17 mil pessoas se manifestaram, ah, não precisa de 100%, eu sei que não é 100% do voto, mas a gente precisa de 25% das cotas, que 25% dos detentores, quer dizer, dos detentores de 25% das cotas se manifestem positivamente, se 1% votar não, então a gente precisa de 26, 25 sim e 1 não. é muito, muito difícil, porque as pessoas têm mais o que fazer, as pessoas têm suas rotinas, têm sua vida corrida, ter que parar para imprimir o papel, assinar, mandar uma foto, por mim, quer dizer, isso aparentemente, ah, isso não é problema meu, mas é o seu dinheiro, é importante que você se manifeste, porque é um problema seu também, é um problema que a gente está, a gente está escolhendo os prestadores de serviço para cuidar do seu dinheiro, então é muito importante que as pessoas se manifestem. Exato, exato, é isso mesmo, e é por isso que nós estamos fazendo essa live, a gente mudou a data para atender a demanda do Vitor, para atender a demanda dos cotistas de Becri, sabendo da importância desse tipo de situação, porque a gente se coloca no lugar do gestor e sabe como é difícil lidar com fundos que estão ficando cada vez maiores, cada vez mais pulverizados, então é sim hora da gente cada vez mais refletir para o atualizar os regulamentos para que você possa se manter alinhado à estratégia de mercado, à estratégia presente no mercado hoje. Seu Vitor, vamos falar um pouquinho do fundo, porque o pessoal fica curioso? Vamos, claro. Desde que a gente passou, você quer falar, quer que eu comece em algum ponto específico? Eu quero, eu sempre gosto de fazer provocações, então eu vou fazer uma provocação, mas depois você pode continuar no seu raciocínio aí. a grande pergunta, os fundos imobiliários de CRIs vão ficar ruins agora com as taxas de juros caindo, com a inflação ruim, com a inflação baixa, às vezes até negativa, será que fundo de CRI tem que ter inflação, tem que ter CDI, tem que ser mesclado? Então como é que é a cabeça do gestor Vitor pensando aí no DECRI? Vamos lá, agora sim, Eu vou responder primeiro essa pergunta e já falando do cenário do fundo. Inflação a gente vê como baixa no curto, médio e longo prazo, no curto prazo a inflação é um tanto randômica, tem mês negativo, mês positivo, mês muito alto, depois um mês muito baixo, então o importante é ver aí no acumulado de 12 meses, no acumulado de 6, no acumulado maior, e uma expectativa de inflação para frente, muita gente parece que CDI é uma coisa ninguém que não não, CDI não, CDI não, calma, CDI ele caiu de 14 para 4,5, 4,40, 4,90, aí 4,40, enfim, já estou dando um passo lá na frente, já estou falando do CDI lá da frente, que enfim, deve cair mesmo, mas ele não dá negativo, como o índice de inflação, então a gente gosta muito de uma carteira diversificada, a gente gosta muito de uma carteira que tenha CDI, mais spread, a gente gosta muito de carteira que tenha IPCA, mais spread, a gente gosta de IGP, mais spread, seja o GPM ou o GPDI, o GPDI quase não tem, mais o GPM, então a gente gosta como gestor, e essa estratégia vem dando certo desde 2015, de ter uma carteira pulverizada, não é um fundo de CDI, não é um fundo de GP, e não é um fundo de IPCA, é um fundo de vários índices, é um fundo, vários indexadores, e isso vem se mostrando vencedor ao longo do tempo, né, o CDI está caindo, está caindo, mas ele é bem estável, ele dá bastante estabilidade para o pagamento mensal. faz uma espécie de um colchão para o fundo, né, você acaba limitando, diminui um pouquinho o beta da carteira, falamos assim, né, e ele acaba dando um pouco mais de tranquilidade para que a distribuição possa ser menos volátil, né. A gente, a gente recebe aqui manifestação de cotiza e tal, poxa, CDI, como é que vai ser? Olha, eu estou olhando o papel CDI mais três, eu não posso achar que isso é ruim, CDI mais três, um CDI vai para quatro e meio ou quatro, não sei, quer dizer, quatro mais três é sete, sete em relação a quatro, que é o, né, eu estou trabalhando com CDI lá de quatro, se você falar que isso é ruim, eu não sei o que é bom então, né, ah, 175 do CDI, não estou olhando nem percentual do CDI, estou olhando sete ao ano de resultado num país de taxa de juros de quatro, inflação de três, eu não posso falar que sete é ruim, eu não posso falar que sete é ruim, então. Até uma brincadeira que eu faço, me permita a descontração, se você, se você parar de fazer emissões em fundos, não digo você, Vitor, digo o mercado, o mercado parar de fazer emissões em fundos de CRI por um, dois anos, congelar as emissões, hipoteticamente, hipoteticamente, os preços da cota se tendem a ter um aumento significativo, porque o CDI está dando quanto? 0,30? Você vê um fundo distribuindo 0,60, 0,70? É 200% do CDI raso, certo? Não, e sem considerar tributação, né, que tem aí o risco de tributação, enfim, mas vamos trabalhar com a regra de hoje, né, 200% do CDI, 100% do R, ah, vou vender o fundo que ele está caro, ele vai botar o dinheiro onde? Né, eu não sei onde colocar. E os fundos de crédito privado, de debêntures, todos eles, ficam ainda bem abaixo desse patamar que nós estamos falando aqui, dessa realidade média, nós estamos falando de uma realidade média de fundos, né, isso é importante. Então, a sua cabeça continua sendo essa, da diversificação. Agora, como é que é a cabeça do Vitor do ponto de vista de risco de crédito? Por que que eu estou te perguntando isso? Porque lá atrás, quando o Becri veio ao mercado, a pegada era aquela pegada bem high grade, fundo mais óbvio. E agora, a gente começa a ver que você consegue, você coloca alguns CRIs com um pouquinho mais de pimenta ali, que tem um risco de performance, que tem um risco de obra. Como é que está a sua cabeça hoje, com relação a isso? Tá. Quando a gente começou esse fundo em 2015, era, a gente, assim, era muito fácil, vamos dizer assim, porque em 2015, caiu no cobre, caiu no cobre. em 2015, os bons tomadores de crédito pagavam caro. E os maus tomadores sequer passavam perto do mercado de crédito. Então, a gente tem, olhar minha colinha aqui, a gente tem Grupo Ultra, Ultra Par, a gente tem BR Distribuidor, a gente tem Banco do Brasil, a gente tem VLI, a gente tem Brasil Foods, Reddor, hoje a Reddor é uma posição menor, mas já foi uma posição maior, ativos triple A indiscutíveis, que pagavam oito mais inflação, o sétimo mais inflação. Então, a gente não precisava correr riscos para conseguir ganhos absurdos. Então, a gente ficou concentrado nos papéis mais high grade, de melhor qualidade de crédito. Tinha um loteamento, tinha um shopping menor, mas era uma posição menor da carteira. Como o tempo foi passando, Desculpa te interromper, só um parênteses, o high grade no passado, o high grade e o high grade tinha um spread, uma distância entre um e outro muito pequena. Não fazia sentido. À medida que o mercado agora vai mudando, aí sim, isso vai dissipando, certo? Certo. A gente comprou Croton, Croton, para quem não sabe, é a maior rede de ensino, de educação do país, tem alguns milhares de alunos, não sei nem o número, mas é a maior disparada. A gente tem um papel aqui, IGPM mais 8,65, está na carteira. Aí eu ia comprar um loteamento que pagava 10 ou 11, para quê? Não tem certeza. A diferença é grande. Hoje a diferença é maior. Hoje a gente comprou recentemente, para mostrar como é que está a cabeça hoje, vou falar dos dois maiores ativos do relatório de gestão já publicado. É o CRI GLP, que a gente chama de GPA, que é o grupão de açúcar. A GLP fez, levantou uma grana, está fazendo um galpão refrigerado e tudo mais para atender o pão de açúcar. Dois grandes créditos e o indiscutível. Risco óbvio. IPCA mais 4,5. Compramos aí 5% da carteira. Compramos também 5% da carteira com o CRI Artenge. Artenge é uma consultora de Londrina. Então, para construir um prédio de financiamento de obra, IPCA mais 12. A gente comprou na mesma proporção. Poxa, mas aí você está comprando um risco que você não comprava. O que o mercado evoluiu e o que tem de mitigador de risco? Todo o dinheiro para a obra, todo o orçamento da obra está coberto pelo CRI. Então, a gente captou tudo. Você fazer meia obra é a pior coisa que você pode fazer. A pior coisa. Não faça meia obra. Ou você não faz a obra ou você faz a obra inteira. Então, a gente captou o suficiente que garante o término da construção da obra. Todo o dinheiro foi captado e todo o dinheiro está em uma conta vinculada à operação na mão numa scroll count que quem mexe nessa conta é a securitizadora. Então, todos os meses a construtora vai construir, vai medir alguma empresa contratada pela securitizadora, vai medir e aí a gente vai reembolsando esse empreendedor com o valor que ele está gastando na obra. Então, a gente tem a garantia de que o dinheiro não vai para a mão dele e o dinheiro não vai sumir. Esse cara não vai usar esse dinheiro em outro empreendimento, vai usar naquele empreendimento e o dinheiro está todo, todo o orçamento está coberto e ganha ainda mais um pouquinho para terminar a obra. Então, o risco de obra foi mitigado dessa forma. E aí, depois vem, poxa, qual é o LTV da operação? Quando os apartamentos estiverem prontos, se não vender nenhum, por quanto a gente tem que vender? Então, a gente faz uma pesquisa de mercado e vê quanto que está valendo aquele imóvel, um imóvel parecido com aquele naquele mercado, e aí, a gente só perde dinheiro se a gente tiver que vender por 60%, 70% de desconto um imóvel. Então, os riscos são muito mitigados. Você sabe por que eu estou achando graça? Porque, olha só, há 3, 4 anos, olha como é que o Brasil não é para amadores, há 3, 4 anos atrás, você comprava um risco óbvio de crédito, inflação mais 8. Agora, você tem que comprar uma operação inflação mais 4, estou falando em linhas gerais, e comprar uma outra inflação mais 12 para chegar no mesmo inflação mais 8, só que agora você tem que gastar mais sola de sapato, você tem que fazer mais contas, você tem que ser mais dirigente, você tem que estar próximo de melhores estruturadores, ou seja, sofisticou o negócio, ou seja, evoluímos, 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 e o mercado de fundos imobiliários é muito importante, porque é um dinheiro perene, é um dinheiro que o cliente não vai sacar, se o cliente precisar do dinheiro, ele vai ter que vender as cotas do mercado secundário, o dinheiro está na mão do gestor, isso é muito importante para que ele financie uma obra, duas, três, que ele faça captações para financiar mais empreendimentos, mais, ah, vou construir um galpão para ser, para a Ambev, sei lá, para que as pessoas tenham, os empreendedores tenham acesso a essa grana, a esse funding, a esse financiamento, para desenvolver, para fazer acontecer, para gerar, para a economia girar, então é muito importante, os fundos imobiliários são muito importantes por conta disso. Perfeito. Bom, o que eu posso dizer para você hoje, Vitor, é que o Becri está sendo coroado com essa luz própria, com essa sua vontade, a gente percebe nitidamente que você está cada vez mais decidido a colocar o Becri como um dos fundos mais importantes do mercado e, digo mais, um dos ativos mais importantes da prateleira do próprio Banestes. Então, Vitor, eu quero que você conte sempre conosco aqui, sempre que você precisar, a gente está à disposição, torço realmente para que vocês consigam aprovar essas mudanças que são importantes para os cotistas, e acreditando que a gente tenha um mercado de crédito no Brasil ainda mais seguro, ainda mais bem adaptado, e é para isso que a gente trabalha todos os dias aqui. Vitor, dê para nós não só uma mensagem final, mas aquilo que você está planejando para 2020 para o Becri, eu sei que não é guidance de renda, não é guidance de distribuição, mas o que o cotista do Becri para 2020 deve esperar, considerando a aprovação da carta consulta, que você tenha mais liberdade para trabalhar. O que a gente espera para 2020 é que a gente consiga fazer, a gente começou a originar mais ativamente operações, desde, quando a gente tem uma parceria, a gente faz um pouco, o parceiro faz outro pouco, então, a gente ia montando a carteira dessa forma. Como a gente passou a ficar sozinho na gestão, a gente passou a ser mais ativo na originação, e originação é uma coisa assim, você não aperta um botão e acontece, você não faz a originação sentado no escritório, você precisa levantar, você precisa provocar, não adianta você ficar no escritório, botar um anúncio e só vai vir um automador, o crédito que eu quero dar é o crédito que eu tenho que buscar, é aquele cara que tem oferta de crédito de vários bancos, de várias formas possíveis, e eu tenho que chegar lá com esse cara bom, que eu vou brigar pela operação, disputando qual é o diferencial, o meu diferencial pode ser prazo, o fundo tem prazo indeterminado, as linhas bancárias elas costumam ser mais curtas, então, a gente começou a originar, a gente, isso é uma coisa que você planta para colher com o tempo, e um vai falando para o outro, e vai falando para o outro, isso é uma coisa importante para a gente ter acesso direto, a gente aqui como gestor do Begrid vai dar acesso direto aos cotistas, né, via fundo, a operações de altíssima qualidade, é isso que a gente está vendo para 2020, obviamente comprando operações de mercado também. Ou seja, se fôssemos resumir em pouquíssimas palavras, o Becri para 2020 chama-se sola de sapato. Sola de sapato, exatamente, com taxas maiores, a gente não precisava ficar sentado, com taxas menores, a sola do sapato vai embora bem mais rápido. Vai embora bem mais rápido, é isso aí, show de bola. Muito bem, então, acho que o mais importante agora é aguardar o voto do pessoal e fazer com que a gente consiga evoluir mais, aprovar essas mudanças que a meu juízo são bastante pertinentes para a estratégia do fundo. Diga lá, eu tenho um número aqui, só um minutinho. O cotista pode estar pensando assim, ah, eu tenho 50 cotas, não vai fazer diferença, faz muita diferença. Eu tenho um número aqui, tem muita gente com uma cota, com duas cotas, porque as pessoas estão começando, você está vendo isso, Baroni, as pessoas estão começando, estão botando o pezinho na água, estão saindo do fundo DI para a bolsa, e o primeiro passo é fundo imobiliário, e ainda o primeiro passo de fundo imobiliário é fundo de CRI, que é um negócio mais tranquilo, é aquela renda variável com cara de renda fixa, é renda variável, mas tem aquela carinha de renda fixa e tal. Sim, claro, claro. Então, a gente tem dos 17 mil cotistas, 7.814 cotistas tem menos de 10 cotas, quer dizer, tem 10 cotas ou menos. Repete de novo, de 17 mil cotistas? Vamos lá, 17.035 cotistas temos no nosso fundo hoje, 17.035. Hoje não, é retrato de 7 de outubro, tá? Nesse retrato de 7 de outubro, 7.814 pessoas têm 10 cotas, ou 9, ou 8, ou 7, ou 1. De 10 cotas ou menos. Então, cotista que tem uma cota, que tem 10, que tem 15, que tem 50, você é importante, o seu voto faz diferença. por favor, manifeste-se. Vota contra, mas vota. Por favor, vota a favor, mas assim, manifeste-se, sabe? A gente faz uma pergunta, a gente quer uma resposta, é natural. Maravilha. É isso aí, pô, bacana, muito legal. Quando você saiu aí, apareceu um quadro aí no fundo do índice Dow Jones, é isso aí? Conta a história desse quadro aí. Esse quadro foi um presente que a gente recebeu da Infoque, e ele é um índice Dow Jones, a gente tem um índice Bovespa também, só que fica em outra sala. Ele é um índice Dow Jones que desde 1912, o finalzinho de 12 ali, 1913, 1914, e ele vem trazendo os presidentes, os fatos relevantes ali, a torre, a 11 de setembro, a morte do, de Keynes e tal, enfim, todos os fatos ali que mexeram com o mercado desde então até hoje. Super legal. De vez em quando, a gente tem que atualizar esse gráfico, né? Exatamente. Isso serve para mostrar que não sobe em linha reta, né? Ah, sim, olha. Eu não consigo dar um zoom aqui, mas... Não, mas está claro. 100 anos de gráfico ali. 100 anos. Aqui, né? Começa aqui, a tendência é de alta, né? A tendência é de alta. Mas, mexe bastante. Com volatilidade, né? Mexe bastante. Ô, Vitor, o Paulo fez uma pergunta aqui, só me confirma, porque eu posso estar enganado. O sujeito comprou cota hoje. Ele não... O voto dele não vale, né? É de 7 de outubro para trás. É, não. É a foto de 7 de outubro. Desculpe. É a posição de 7 de outubro. É aquele retrato de 7 de outubro. Maravilha. Então, quem vendeu? Ah, eu achei que o fundo foi a 133, eu vendi, estou esperando, agora vou comprar. Se você vendeu depois de 7 de outubro, está pensando em voltar para o fundo, né? Então, você é um cotista ainda de coração, você... O seu voto vale. Então, por favor, vote, manifeste. Maravilha. E se você está na dúvida, ah, eu vendi em outubro e não sei bem o dia, vota. Porque se chegar aqui e o seu nome não estiver lá, a gente vai descartar o voto, não tem problema. Na dúvida, vota. Perfeito. Ô, Vitor, eu sempre gosto de encerrar com um pouco de humor, e quem vai encerrar hoje vai ser nosso amigo William Franco Hilário. Ó, é hilário, literalmente. Ele falou o seguinte, ele quer saber se votar ganha uma moqueca capixaba aí. Olha, se eu prometer uma moqueca capixaba em troca de voto, é compra de voto. Então, eu não posso prometer uma moqueca em troca de voto. Mas eu prometo receber muito bem cada investidor aqui. A gente fica em frente a um restaurante de moqueca, é um restaurante que tem uma vista maravilhosa aqui em Vitória. É na reta da penha? É na reta da penha? Não, não, reta da penha não. A reta da penha tem vista para o convento da penha. E a gente aqui também tem vista para o convento da penha. A gente fica em frente à Praça do Papa, onde João Paulo II, em 1992, celebrou uma missa aqui. Por isso que o nome da praça é a Praça do Papa. Tem vista para o convento da penha. E prometo que os investidores que vierem nos visitar, a gente vai receber muito bem. E se a agenda permitir, a gente come sim uma moqueca capixá, vai ser o maior prazer. Tá certo, maravilha. Ô, Vitor, é isso aí. Muito obrigado, tá? Pessoal, eu quero aqui encerrar dizendo que a gente teve um fato aí essa semana passada em relação ao fundo GGRC. E eu não quis comentar no início, mas vou comentar no final, até porque eu queria deixar o Vitor fluir aí com o trabalho dele e com toda aquela disposição que ele estava interessado em fazer. Então, eu não queria começar com esse clima ruim. Então, só para a gente fechar aqui. Infelizmente, pessoal, a gente não fica feliz quando vê coisas desse tipo. Por mais que a Suno tenha recomendado a venda do fundo, a gente foi uma... Eu não sei se feliz ou infeliz coincidência. Feliz coincidência pelo fato de a gente ter conseguido sair da posição lá indicada aos assinantes. Por outro lado, uma infeliz coincidência, porque realmente fica parecendo que a gente tinha algum tipo de informação, até porque boa parte das pessoas envolvidas foram denunciadas pelo Ministério Público de Goiás. Inclusive, foi uma surpresa para mim, uma dupla surpresa, não só pela situação em si, como também o fato de ter sido uma construtora tradicional em Goiânia, que, honestamente, eu tinha ouvido falar que ela tinha tido problemas financeiros em 2017. Depois, nunca mais vi lançamento dela. Para mim, ela já tinha até fechado. E, de repente, veio essa situação. Nós não vamos, em hipótese alguma, emitir qualquer juízo de valor sobre essa questão em si, porque tem a... Corre-se em segredo de justiça. Nós não temos legitimidade para fazer nenhum tipo de ponderação sobre o caso. Não sabemos se o fundo será impactado ou não. Não temos a mínima noção com relação a isso. Não tivemos nenhum tipo de acesso antes e agora com relação ao caso. O que eu posso dizer para vocês é que nós não estamos felizes de termos uma situação como essa no mercado de fundos imobiliários. Por outro lado, por outro lado, eu acho que uma das coisas mais importantes que os investidores têm que ter em mente agora é que há, sim, uma blindagem, um arcabouço jurídico nos fundos imobiliários que estão acima de toda e qualquer situação atípica por parte de administradores, gestores, consultores ou qualquer tipo de instituição que possa se envolver. Então, o mercado fica triste. Nós, da Suno, ficamos tristes com situações como essa. A palavra é essa mesmo, a tristeza. Mas, por outro lado, ficamos convictos e renovados de que o arcabouço jurídico que envolve os fundos imobiliários são realmente sólidos, são resistentes a esse tipo de situação. Esperamos que as coisas se resolvam. Não temos nenhum tipo de informação adicional. Não tivemos nenhum tipo de informação adicional. Foi uma coincidência absurda o que aconteceu. Porque a gente estava em processo e prestes a iniciar o processo de revisão de carteira, mas é natural que a gente antecipe porque algumas pessoas começaram a nos questionar de que precisariam de recursos de venda para que pudesse comprar outros ativos e coisas desse tipo. Então, nós, pelo bom senso, começamos a antecipar. E como o GGRC estava, já desde março, na verdade, com capital sem plena alocação, nós começamos a revisão por ele por uma coincidência que, como eu disse, não é nem feliz nem triste. Foi uma desagradável coincidência. Desculpa tomar o fim, eu ia falar isso na abertura, Vitor, mas eu achei bastante razoável falar no fim. Dada a sua empolgação, desde quando a gente combinou a live, você estava muito solisto e com vontade. Há muito tempo eu não via um gestor com tamanha vontade de querer fazer essa live. testes, tivemos dificuldades com os testes e você foi superando um a um e falou, Baroni, nós vamos fazer, que seja aqui, que seja em casa, que seja num co-working ou em qualquer lugar, nós vamos fazer essa live porque a gente precisa fazer. E você quis se mostrar para o mercado. Então, reitero que você é, será sempre bem-vindo e eu realmente torço para que você consiga muito sucesso com o Becrim 2020. Muito obrigado, viu, Vitor? Eu que agradeço o espaço e a gente, sempre que puder, sempre que for interessante também para a Suno, a gente vai interagir via live, via entrevista, via o meio de comunicação mais adequado para o momento, para que o momento pedir. Pode ter certeza, pode ter certeza que nós faremos outros contatos, deixa o fundo cada vez mais ganhar atração e você faça boas alocações aí para 2020 que os cotistas fiquem cada vez mais satisfeitos com o fundo. Tá certo? Sim, tem o link na descrição, tem tudo aí certinho na descrição do vídeo, mas eu vou pedir para o Vitor depois também colocar nos comentários, deixar ali o contato dele, caso alguém tenha ainda alguma dúvida, né? Depois do vídeo, às vezes as pessoas veem a gravação, possa querer interagir depois, você deixa o seu contato aí. Tá certo, Vitor? Farei isso nos comentários, com certeza. Então tá joia. Pessoal... Boa noite, gente. Boa noite. Até semana que vem, no dia 5, se eu não estiver enganado, deixa eu até conferir agora que eu fiquei na dúvida, que a nossa live de quinta foi antecipada. Então semana que vem, no dia 5, dia 4, é o nosso lançamento do livro físico em São Paulo e no dia 5 fazemos a live com o pessoal da Votorantim para bater um papo sobre os fundos imobiliários de estados. Tá certo? Vitor, obrigado, meu amigo, muito obrigado mesmo. Tchau, tchau. Tchau, um abraço a todos. Pronto. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.